MÚSICA 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 O torbilhão da espera! O Brasil vai abrir uma porteira, não é bom, é bom lá! É todos esses, senhor Neren, é da boa esperança de Dracena, é da boa dama! É na contramão dele, rogando ali! O Brasil vai abrir uma porteira, abriu a porteira, abriu a porteira, abriu a porteira, Fábio Vargas vai tudo embora para Júlio César! Caricicó! O Brasil vai abrir uma porteira, Dela Cruz, a linha de Jabô de Cabal é no objeto na disputa final! É toro do Thiago Cunha, vai Dela Cruz, vai Dela Cruz! É do braço, sentado no arroio, é do joelho, abriu a porteira! O Brasil zora, e a Roseta pega! Sentou no lágrima ali, Paulo Henrique Anagão abriu a porteira na final! É toro do Máximos rodando na sua mão! É sangue de vaqueiro, vai Dura Cruz! As palmas, ai! O Brasil para, e a Roseta pega! Lágrima, lágrima do Máximos Cunhairo! O Paulo Henrique foi muito técnico nessa montaria, porque no momento em que o touro começa a rodar, ele faz um movimento um pouco mais brusco, com aquele braço livre e se joga para dentro da roda, só que ele sente que vai cair dentro da roda o que ele faz, ele atrasa um pouco o movimento e consegue voltar no meio do touro, e dali para frente a montaria fica tranquila, grande atuação do Paulo Henrique, vamos conferir a nota! Quatro montarias em décadas, que consagrou ser o engordião, modalidade em todos aqui de Valparaíso! Para quem você oferece super título, Paulo? Primeiramente vai a Deus, porque sem Deus não é nada, né? Depois vai para o Alexandre Postal, que arrumou o convite para mim, e para a comissão organizadora, junto com o Henrique Moraes! O que você achou de trabalhar, de montar aqui no Rodeio de Valparaíso? Eu achei bem, a boiada é bem boa, os competidores bem bons, bem nivelados, e graças a Deus deu certo! Irmão, que Deus continue te abençoando nessa sua jornada, e que você possa ganhar muitos e muitos títulos na sua vida, viu? Amém, amém! Deus seja louvado! E oito segundos é o teu limite? Oito segundos é acabado! Galera, Paulo Henrique Aragão, super campeão aqui em Valparaíso, no Super Rodeio, com modalidade em todos!